Uma pesquisa mensal divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, mostra que os investimentos no setor de transportes são maiores entre os anos de 2003 e 2010. Entre 2003 a 2010, os investimentos em transportes aumentaram em 200%. Passaram de 7 bilhões para cerca de 23 bilhões de reais. O setor rodoviário foi o que teve maior aumento de recursos, de 3 para 14 bilhões de reais no mesmo período. Entre 1985 e 2005 houve uma insuficiência muito significativa de investimentos. Um passivo que foi criado muito grande que não há como resolver no curto prazo. Mas evidentemente que o esforço que está sendo feito é importante, mas é insuficiente. De acordo com o IPEA, o setor ferroviário recebeu recursos significativos a partir de 2008, com a expansão da rede ferroviária nacional. Já os recursos públicos aplicados no transporte aeroportuário passaram de 500 milhões em 2003 para mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2010. O crescimento anual de passageiros é de 12% ao ano, mas dos 20 maiores aeroportos do país, 17 operam acima da capacidade máxima. O estudo afirma que a concessão dos aeroportos deve diminuir o problema. O crescimento do setor de transportes tem consequência no meio ambiente. Segundo a pesquisa do IPEA, o transporte rodoviário é responsável por mais de 90% das emissões de gás carbônico produzidas pelo setor, mas o Brasil já apresenta tendência de mudança na matriz energética. A visão de investimentos que está se fazendo em ferrovias e modernização dos portos e a própria navegação interior, a tendência é exatamente para isso. Para 2025, que é a previsão do plano do Ministério do Transporte, a gente conseguiria reduzir em termos relativos, seria reduzida em 35% as emissões de CO2 do transporte de cargas do país.